Vai chegar um tempo que Jesus vai voltar, aleluia, Jesus existe, Ele salva, Ele cura, aleluia, o céu existe, o inferno existe, quem está entendendo diga glória a Deus? Glória a Deus, aleluia! A gente vai dizer, aleluia, louvado seja Deus, que Jesus na sua palavra, em um dos seus ensinamentos, Ele dizia, olha, aleluia, apertada é a porta estreita é que conduz a salvação e larga a porta que conduz a perdição, nós estamos vivendo, aleluia, tempos que a igreja do século XXI, aleluia, quer, aleluia, salvação mas não quer entrar pela porta estreita, nós estamos vivendo esse momento, aleluia, olha irmãos, aleluia, eu sou a profeta da palavra aleluia, o que Deus mandou falar, eu vou falar, eu não sou amada, quem prega a verdade não é querida quem prega, aleluia, o que está dentro da Bíblia, apedrejada, apaluniada, mas eu tenho certeza que naquele grande dia o Senhor Jesus não vai cobrar, aleluia, das minhas mãos, quem está entendendo diga glória a Deus? Glória a Deus! É melhor você agradar a Deus do que o homem, é melhor você agradar a Jesus na terra do que os homens a Bíblia vai dizer que Jesus diz, olha, a porta é estreita e apertada, são dois caminhos aleluia, nós, aleluia, queremos levá-lo, mas seja Deus, uma vida, aleluia, diante de Deus, aleluia mas na maioria das vezes nós não queremos enquadrar nas escrituras, estamos vivendo uma época de vaidade aleluia, estamos vivendo uma época de porta larga, aleluia, que quando você vai falar alguma coisa alguém já diz, isso não tem nada a ver, aleluia, nós estamos vivendo igreja, aleluia, hoje é um congresso aleluia, e Jesus está dizendo que quem tem ouvidos ouço, que o Espírito vira de igreja aleluia, não é tempo mais de brincar, não é tempo mais, aleluia, de estar pensando em dois pensamentos aleluia, Jesus está dizendo que tem que aceitar Jesus, aleluia, para que o nome seja escrito no livro da vida e se estiver afastado, desviado, tem que reconciliar para que louvado seja Deus quando Jesus vir buscar a igreja, ou quando o meu olho e o seu olho fecharem, a gente possa morar no céu que é que estamos dizendo a glória a Deus, essa vida aqui é passageira aleluia, aleluia, nós estamos aqui nessa terra hoje, nesse congresso mas daqui um minuto nós não sabemos se Jesus vai me buscar e te buscar é tempo de salvação é tempo, aleluia, de renúncia aleluia, é tempo de apertar a porta estreita aleluia, que conduz a salvação aleluia, o caminho é apertado é apertado mesmo aleluia, no céu nós estamos ali aqui deixar as bagagens que André nos acompanhava as bagagens do pecado as bagagens do neste mundo aleluia, hoje o certo está errado e quem está errado está certo nós estamos vivendo esse tempo aleluia, que ninguém mais prega a salvação ninguém mais prega o conserto sem conserto não tem céu sem conserto não tem Jesus sem santidade ninguém verá na Deus é Deus é Deus meu pai, meu pai não pode me salvar a salvação ela é individual ela vai subindo em canto aleluia, a vida vai dizer aleluia, querido, que a porta é apertada aleluia, muito conveniente você viver num lugar largo num lugar, aleluia, espaçoso aleluia, no lugar onde eu não tenho regras num lugar, pastor, aleluia aonde não tem disciplina e a Bíblia vai dizer que Jesus diz olha, a porta é apertada e o caminho é estreito o caminho não vai ter só flores o caminho não vai ter só rosas aleluia, o caminho não vai ter só fama o caminho não vai ter só clamor o caminho não vai ter só riqueza o caminho não vai ter só fleche o caminho não vai ter só honra o caminho não vai ter só espinho para ver meu Deus que a cria espinhosa vai ter só espinho no pelo oita aleluia a glória a Deus, peguei meu pai são filhos ele é solte É muito fácil, muito conveniente A pessoa, aleluia, que conhece a palavra Bebe, fuma, aleluia Prostitui, faz o que quer E depois quando fecha o olho, diz que está no céu É muito fácil, conveniente Aleluia, emprestar minha boca Para louvar o Deus do mundo Aleluia, só porque eu tenho dinheiro Eu fecho o olho Aleluia, eu fui para o céu, é muito fácil Aleluia, Jesus diz na sua palavra Que salvação Ei, salvação é coisa séria Ei, salvação não é de qualquer maneira Aleluia, em salvação Aleluia, tem que ter renúncia Eu tenho que renunciar o meu eu Eu tenho que renunciar Aleluia, as minhas vontades O meu querer Aleluia, muitos têm descido a sepultura Muitos têm descido a cova Não é só por causa da pandemia, não Aleluia, muitas pessoas estão morrendo E muitas das vezes, papai está falando E a pessoa endurece o coração Aleluia, é com você que Deus está falando, crente É com você que Deus está dizendo Fala, Deus Entra aí pela porta estreita Entra aí pelo caminho apertado Sai desse evangelho que não tem nada a ver Sai desse negócio, Aleluia, que tudo pode Quem está enfrentando, diga a glória a Deus Lá praia Xandarai Quando eu aceitei a Jesus, tá ali a missionária A Tina que louvou aqui na frente Eu conheço essa varoa 20 anos, mais ou menos Minha filha era pequena Aleluia, louva a Deus pela vida dela A caravana que está me acompanhando Deus me levantou como irmã hoje Pra nos trazer, porque carro quebrou Alguém diz que ia me trazer E não pode me trazer Mas quando Deus tem um propósito Ele embraga na terra Louva a Deus pela vida da missionária Tina E do irmão Que nos trouxe aqui nessa noite Nessa festividade A festa é pra Jesus E como o assunto aqui essa noite É salvação Aleluia, eu vou falar sobre salvação Quem está enfrentando, diga a glória a Deus Glória a Deus A Bíblia vai dizer, querida Aleluia Que a porta, Aleluia, é estreita Então ela não é uma porta de facilidade A porta é apertada E o caminho que conduz a salvação Aleluia E largue a porta Espaçoso é Que conduz a perdição Hoje as pessoas, Aleluia Conhecem mais o futebol do que Jesus As pessoas hoje conhecem mais O cantor Luan Santana Você pergunta pra qualquer criança Quem é Luan Santana? O menino sabe dizer Que é um cantor famoso Mas quando você pergunta Quem é Jesus? Não sei Aleluia, louvado seja Deus Aleluia Jesus está dizendo Ele quer salvar Ele quer curar Ele quer libertar Aleluia Mas vem Está necessário O povo está mais crente Essa igreja do século XXI Está pior do que o povo de Sodoma e Gomorra É o povo que está Aleluia Em credo Com a dura serviço Quando você traz uma palavra de exaltação Fecha a cara Aleluia Quando traz uma palavra do cloro Aquilo ali não faz pra mim As pessoas hoje querem entretenimento Aleluia Querem pra igreja fazer show Aleluia O povo irmãos Aleluia O evangelho não é nada disso Aleluia Eu preciso a cada dia me converter Pra morar no céu Se pipia não bebe mais Se mentia não mete mais Se pipia do terra Aleluia Louvado seja Deus Jesus tem que entrar na minha vida E fazer a diferença Se não é você Estamos perdendo tempo Dentro da igreja Aleluia 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 Sabe por que o povo não gosta de mim? Aleluia Louvado seja Deus Eu não vou falar o que o povo quer ouvir Aleluia Jesus me levantou Olha Muita igreja Pode aleluia filmar e gravar Não me chama mais dentro de Brasília Mas o Senhor tem largado as portas Porque ninguém vai falar A boca dos pequenininhos Eita Deus Fala aí mesmo O glória Estão na frente da igreja da obra Preocupado mais com dinheiro Do que com salvação Aleluia Pastores Que estão se corrompendo Aleluia Ele prega aqui A igreja é minha A igreja não é do homem A igreja é de Jesus E se Jesus não pode falar dentro dela Então Cristo não habita dentro dela Eu venho de morar Papira Aleluia Os meus pastores Jesus nunca passou a mão na minha cabeça Hoje o povo está milindroso Você não pode falar nada Que sai daquela igreja Eu não volto mais Aleluia Eu não vou ficar a cara da dirigente Eu não vou ficar a cara de fulano Que céu é esse Que nós vamos morar Aleluia Cheio de contenda Cheio de divisão Pregue a palavra Pregue a verdade Se Jesus te chamou pra louvar Louva pra Deus Não olha pro homem Se Jesus te chamou pra pregar Pregue o que Deus mandou você fazer Porque naquele grande dia O Senhor Aleluia Vai ser o dia de Senhor Aquele grande dia Jesus vai prestar conta A minha A você Aleluia Ela abraxou Enquanto Nemanalha A Bíblia vai dizer Que ele Aleluia Que Jesus Aleluia Ensinando No seu ensinamento Diz Olha Aleluia Porque é interessante Aleluia Quando eu aceito A Jesus Há quase 30 anos Atrás Aleluia Parece louvar Que seja Deus Que o Deus da Bíblia Mudou Mas a Bíblia Não mudou não O nosso Deus É o Deus de óculos É o Deus de hoje Deus eternamente Aleluia Outros E o meu irmão Ligou e falou Aleluia Bispa Aleluia É lícito Um homem que diz Que é obreiro Aleluia Enche a cara de vinho Aleluia É lícito Aleluia Até só Quando vai chegando Essa época de festa De Natal Encher o galo de vinho Aleluia Louvado seja Deus E depois Aleluia Que se embebeta Faz tudo Bebe champanhe Aleluia Toma vinho Volta pro altar Eu falei Olha Aleluia A Bíblia diz E não mente Que nós temos Que nos embriagar Do Espírito Santo A Bíblia diz Aleluia Embriaguei-nos Do Espírito Santo De Deus Aleluia Não da bebida terrena Que embriaga O corpo ainda leva A alma pro inferno Meu Deus Aleluia O céu é real Irmãos Aleluia E o inferno Também existe Viu Quem tá dizendo Na internet Quem tá falando Que o inferno Não existe O inferno existe Aleluia O céu Ele é real E para nós Podemos ir para lá Irmãos Eu tenho pagado Um preço muito alto Pra mim tá nos altares Aleluia Porque louvado seja Deus Foram anos Aleluia Aprendendo dessa palavra Aleluia Na verdade O livro de João 8.32 vai dizer E conhecereis a verdade A verdade Os libertará Aleluia A Bíblia diz Que quando eu faço Uma aliança com Jesus Eu tô conectado No céu e na terra Eu tenho que confessar Jesus Perante os homens E perante os anjos Aleluia Eu só estou Afastado Desviado Eu tenho que reconciliar Perante os anjos Mas perante os homens Porque tudo que é ligado Na terra É ligado no céu Aleluia As pessoas querem receber Bença 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 Promessa Mas não quer fazer Uma aliança com Deus Jesus tá dizendo Faz valiança com Deus Aceita Jesus hoje Aceita Ele reconciliar hoje Se você entrou aqui Desviado em cima do muro Sai de cima desse muro Aleluia Jesus tá mortando Ele tem um plano Na tua vida Desce do muro hoje Porque Deus Tem um plano na tua vida Ele não quer que a tua alma Pereça Ele não quer que a tua alma Vai pro inferno Ele não quer Ele é que você se perca Ele quer louvar Que seja Deus Que eu e você Venhamos ser salvos Glória A Bíblia vai dizer Irmãos Que o Senhor nos chamou Para a salvação Mas infelizmente A gente não tem o poder E o controle De salvar Todo mundo Da nossa família Tem muitas pessoas Que conhecem A verdade Aleluia Mas que tal Que não conhece Quer dizer Aleluia Que não tem nada a ver E Jesus tá dizendo Ei profeta Dá pra tua boca Lá dentro da tua família Fala Aleluia Do amor de Jesus Jesus é amor Mas ele é todo Consumidor Aleluia Jesus ele é amor Ele é união Jesus é paz Mas também ele é amor Não brinque com Deus Não brinque com a palavra de Deus Para desolvado As coisas de Deus Ei você é uma louva Você que não prega Você que não dá lugar Com o Espírito Santo E quando alguém Chega na frente E começa a sapatear Aleluia Se converta de pressa Cuidado Porque Jesus Tá de olho O Senhor Tá dizendo Aleluia É tempo de salvação Aleluia Glória a Deus Aleluia A igreja do centro E o 21 irmãos Aleluia Tenho sido Louvado Seja Deus Palmo de entretenimento Eu tenho entrado em igreja Acho que tem hora Que eu sinto lá Olha ele e falo Meu Deus O que eu estou fazendo aqui Eu me sinto um peixe Fora d'água Aleluia Louvado seja Deus Pessoas Aleluia Louvado seja Deus Seja Deus Dando honra ao homem Aleluia ao pó Aleluia a serem Que a glória E a honra Ele é só de Deus Aleluia E a honra